No dia 21 de março de 2017, o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, mandou invadir a minha casa, às seis da manhã, eu tenho uma filha deficiente que acordou apavorada, ele virou minha casa do avesso, confiscou meu equipamento de trabalho, porque eu fiz uma reportagem dizendo que o Lula ia ser alvo de condução coestiva pela Lava Jato, que uma fonte me passou essa matéria. Por conta disso, eu perdi um outro negócio que eu tinha, que não tinha nada a ver com jornalismo ou política, meus clientes romperam todos comigo, ele dificultou muito minha vida. Agora, o Sérgio Moro está para ser caçado, se não for caçado no TRE, vai ser caçado no TSE. O mundo de Moro não girou, capotou.